Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar pra vocês de algumas novidades que chegaram aqui na loja ITP da linha da Nasiol. Então, acompanha esse vídeo. Galera, olha só que legal que ficaram as novas embalagens da Nasiol. Deram uma repaginada, além deles mudarem toda a embalagem dos produtos. Também, o ZR53 parou de vir com aqueles padzinhos de algodão. Agora ele está vindo em um taquinho de EVA e espuma e também está vindo com a microfibra e o suede. Além da novidade das embalagens, eles trouxeram também novos produtos pra linha. Por exemplo, o Neocoat X. Ele é um coach de até seis meses de proteção, muito fácil de ser aplicado. E também é o único produto que você consegue aplicar duas camadas da linha. Trazendo até doze meses de proteção. Também temos essa novidade da Nasiol, que é um coach específico pra PPF, que é o PPF Guard. E temos também aqui o novo coach, que é o XR03. E temos também a linha de compostos da Nasiol. O 205 e o 305 já existiam no mercado, mas não estavam disponíveis para venda em nossa loja. Agora nós temos a linha de compostos da Nasiol, desde um corte mais pesado até os produtos de acabamento. O 105, 305, 505 e até o super lustro, que é o 705. Fora as novidades também que acabaram de chegar, que são as boinas da Nasiol. Só lembrando pra vocês que a linha de coachings da Nasiol são livres de manutenções. Se você quer saber um pouco mais sobre a linha da Nasiol, deixa aqui nos comentários a dificuldade ou as dúvidas que vocês têm. Não deixe de compartilhar com seus amigos as novidades que acabaram de chegar aqui na loja TP. Ative o sininho de notificações pra receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.